Música Membro Peneteli na Entolo Nulo do treinamento, onde prepara a segurança do Papa Francisco durante a visita e Timor-Leste. Comando Polícia Nacional Timor-Leste, com a Unidade Especial Polícia, onde prepara a segurança do Papa Francisco durante a visita para o Papa Francisco e Timor-Leste, e o fulano setembro de Inané. O curso de Inané é limitado para o membro de Inané, e também é a limitação do orçamento, apoio na limitação, e também é a limitação para o membro de Inané. O número é de 30 pessoas. O curso de Inané é de atualização. O ensaio é que, o número de Inané é de regras, usar forças, a lei usar forças, a técnica policial é de atualizar. Tem que continuar. O curso de Inané é de atualizar. O objetivo do curso é� de Asegurar, a visita à sua santidade, O Papa é o Timor-Leste, o município de Séramos, o membro de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. E o município de Séramos, o município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. O município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. O município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. O município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. O município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. O município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. O município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. O município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. O município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita. O município de Séramos e apoio a Médili para ter a segura visita.